TITO! TITO! Ai, eu não ouvi vocês! Eu tava concentrado lendo esse livro de autoajuda! Geologia é esse livro sobre o interior do nosso planeta! Vocês não adorariam viajar até o centro da Terra? Ótima ideia! Mas como a gente faz isso? Eu li que dá pra entrar nela através de um vulcão! Podemos ir até Islândia, Terra dos Vulcões! Vamos lá, vamos! Nossa, que legal! Eu nunca tinha imaginado nada assim! Eu nunca imaginei que ia ficar tão enjoado! Estamos passando pelo manto terrestre! Paciência, gente, porque ele tem 2.900 km de espessura! Ele parece bem quente! Será? Água! Ué, batemos em alguma coisa? Nós atingimos o núcleo! Por que ele é tão duro? Bom, 80% dele é formado por ferro e níquel! Dizem que ali dentro tem ouro suficiente para cobrir o planeta com uma camada de 45 cm! Ah, eu tô sem sinal e não consigo postar nada daqui! Vamos demorar pra voltar? Ninguém sabe como sair daqui, sabe? Já sei! É só apertar todos os botões até dar certo! Olha! Estamos do outro lado do planeta! Eba, meu sinal voltou! Estamos muito longe da nossa nave! Vamos ver! Só uns 20.000 km de distância! Aff! Não poderia ser pior! Vamos, pessoal! Animação! Hey, man! Hey, man! Hey, man! Você não pintou nada? Tô bloqueado! Não consigo pensar em nada! Já sei o que fazer! Abram alas para a ciência! Preparem-se para uma viagem ao Cerebro do Bonzo!